Música 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 Cadê o piloto? 2013-13 Documento pronto IPVA pago. Chegou, encostou, funcionou. Direção Arvira e Trava. Olha que beleza. Direção Arvira e Trava. 22 mil no Celtin Online. 22.200, 200 online, 200 online. Vamos lá e vou vender. Vou vender online 22.200. Está tudo online, online, online 22.200. IPVA tudo pago. 22.200, documento pronto. 22.200 é venda. Online, online, online 22.200. Vou vender online, online, online. E 400 e 600 é seu. 600 no Auditório Online primeiro. 600 é seu e vou vender. Vou vender o Celtinha. 800, 800 aqui no Auditório. 800 agora vou vender presencial. 22.8888. Uma, 23 online. 23 online, online, online. 23.200 voltou no Auditório. E 200, 200 vou vender presencial. 23.200. Uma, 23.400. E 400 voltou no Auditório presencial. 23.400. Uma, 23.400 vou vender. Duas, parou. 600. 600, 600 de pé voltou. 23.600 vou vender no Auditório. Uma, 23.600 vou vender. Duas, não mais. Parou, parou. E 23.600. Vendido para o senhor. Obrigado. Obrigado. 216. Documento, gasolina, álcool e GNV. Com kit. Veículo era táxi. IPVA pago. E eu tenho 11.400 nele. 11.400 vou levar condicional. 11.600. 11.600 vou levar condicional. Online, online. É o presencial. Alguém me confirma. 11.600 vou condicionar. Uma, 11.600 vou levar condicional, vou levar condicional. 11.600, alguém me confirma. 11.600, 600. Tá bem próximo. Alguém confirma? 11.600. Uma, duas. 10.400. 11.600. 400 condicional. 10.400. Vou condicionar 10.400 presencial, siena. Uma. E 10.400 é condicional. Duas. E 10.400. Condicional, obrigado. E 10.400. 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 É uma Land Rover, é uma Freelander 2008-09, IPVA por conta do arrematante, documento pronto, bancoomini e eu já tenho 21 mil na Freelander, HSE e 500, 21 e meio, 21 e meio online online, 21 e meio na HSE, 21 e meio na Freelander e vou vender, 22 mil online online, é venda, liberou, liberou, é venda, vou vender 22 e meio, 22 e meio online, online, 22 e meio, vou vender online, 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 22 e meio, vou vender online, online, 22 e meio, 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 22 e 500, vou vender online, uma, e 22 e meio, e 23, 23, arredondou no auditório, 23 mil na Freelander, 23 mil vou vender presencial, vou vender, vou vender, uma, 23 mil vou vender no auditório, e duas, e 23 mil, vendida para o senhor, 22 mil, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. vou vender, 600, mais atrás, 23, 600, 600, vou vender, 23, 800 na frente, 800 agora na frente, 23, 800 e vou vender, uma, 23, 800, vou vender, 24 mil lá atrás, 24 mil, 24 mil no meio, 24 mil, vou vender, uma, 200, online, 400 é do senhor, 400 voltou, voltou, 24, 400, uma, 24, 400, vou vender, duas e 600 atrás, 600 lá no meio, 600, 600, 600 no meio, vou vender, uma, 24, 600, vou vender, duas, 800, 800 voltou, presencial na minha frente, 24, 800 voltou, uma, 24, 800, vou vender, duas, não mais, e 24, 800, vendido para o senhor aqui na frente, 24, 800 é venda, obrigado, e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oitocentos online, 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 oitocentos online, vou vender, uma, 14,800, vou vender online, duas, 14,800, vendido online, obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma Vera Cruz, olha que maravilha essa Vera Cruz. Documento a gasolina com kit GNV, IPVA 2023, pago. E eu já tenho 20.500 para começar. Vamos lá, 20.500, vamos lá, 20.500, vamos em frente, 20.500, e 500, 500, 500, 500, 500, 20.500, vamos em frente, 20.500 e vale, e 500, 500, 500 na Vera Cruz, 20.500. Uma, tá bem pertinho, hein, e 20.500 eu tenho na Vera Cruz, 20.500, ela é blindado, veículo blindado, qualquer regularização da blindagem é por conta do arrematante, documento gasolina com kit GNV, IPVA pago, veículo blindado. Alguém me confirma, 21.000 é venda, 21.000 é para vender. Ah, então, vamos levar condicional 20.000, 19.800, 20.000, condiciona, 20.000 a Vera Cruz, 20.000 condicional, 20.000, 20.000, vou levar condicional, já tenho confirmado, e vou condicionar a Vera Cruz, 20.000, 20.000, 20.000. 20.000, 2.000 e 20.000, condicional, obrigado.